Não, não tá forte não, eu acho. Eita. Eita. E é isso pessoal, aqui é a Carol do Elefante Literário e hoje eu vim falar de um dos meus livros favoritos, que é o Interlúdio, de James McSeel. Esse aqui é o livro, ele é escrito por James McSeel, que é brasileiro, é um gaúcho que mora já há algum tempo na Inglaterra, e hoje em dia ele é uma referência na área de storytelling e consultor literário, então é um dos mais conhecidos no mundo, inclusive a narrativa dele, já vou dando um spoiler aqui, que é muito, muito boa. O livro conta a história de uma família americana que vem pro Brasil, mais ou menos na década de 70. A história, assim, basicamente acontece na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que inclusive eu conheci ano passado. A única coisa que o leitor sabe de início é que essa família é mormon, que é uma religião muito tradicional e tem várias peculiaridades. A história começa com Lázaro, um jovem que ensina inglês, sendo contratado pra ser tradutor do filho dessa família, que é o Dennis. A princípio ele não sabe muito sobre religião, na verdade ele nem entende o que são mormons, ele não sabe nem da existência, e aos poucos vai conhecendo essas peculiaridades dessa família. Dos costumes e meio que se adaptando pra poder conviver com o Dennis. Isso acontece porque, na verdade, Dennis e Lázaro, em pouco tempo, acabam se apaixonando. E a homossexualidade, ela não é muito bem vista pelos mormons. Dessa maneira, o que ele faz? Ele acaba se convertendo à religião, porque ele entende que é a única maneira dele poder estar sempre com o Dennis. A princípio, eles conseguem viver esse romance secreto, muito... assim, é meio tranquilo, vivem juntos e tal. A família do Dennis passa mal o Lázaro, só que na cabeça deles, óbvio, eles são apenas amigos, assim, muito amigos e praticamente irmãos. Até aí a história se passa muito bem, enquanto eles estão nesse romance secreto. Só que, lógico, o pai do John, o pai do Dennis, acaba descobrindo. E aí é que começa a parte mais séria da história mesmo. Em paralelo, existem personagens muito peculiares, como o melhor amigo do Lázaro, que eles têm uma relação muito, muito, muito bonita. Eles, sei lá, fazem tudo um pelo outro. Inclusive, ele também é gay e não é bem visto pela família do Dennis também. Enfim, tem vários personagens que meio que desafiam essa aprovação, digamos assim, da família do Dennis. A partir do momento que o pai descobre esse romance, ele acaba levando o Dennis de volta para os Estados Unidos e fazendo uma coisa que eu estou muito na dúvida se eu falo ou não. Eu acho que eu não vou falar. Vou deixar... É uma coisa bem séria que, assim, ela... Praticamente ninguém imaginaria que um pai seria capaz de fazer isso com o próprio filho. mas ele acaba levando para os Estados Unidos e o Lázaro fica no Brasil sem entender nada e sem saber por que o Dennis foi embora. Na cabeça dele, ele foi embora, né? E ele fica sem entender por que isso aconteceu. Passam-se os anos... Ah, um detalhe... Um detalhe é que esse livro, ele conta a história de mais de 30 anos. Então, eu não estou nem perto de, sei lá, contar alguns spoilers. Isso é uma parte não tão grande da história. Então, ok. A partir daí, a narrativa, ela se torna alternada. Parte contada por Lázaro e outra parte contada por Dennis. Com essa narrativa, dá para perceber que o Lázaro, ele está muito mal. Ele fica devastado pelo rompimento desse relacionamento. E, por outro lado, com essa narrativa alternada, a gente consegue perceber cenas que eles quase vão se reencontrar. E, a partir daí, o grande lance é esse. Eles ficam nessa situação de quase encontro, fazendo com que o leitor meio que torça para que dê tudo certo para eles dois. A gente também percebe que o Dennis com a saída dos Estados Unidos, ele acaba que vira um escritor de grande sucesso. O Lázaro acompanha isso, ele indiretamente sabe, mas ele continua sem entender por que que Dennis não o procurou e tudo mais. Bom, eu acho que o que eu posso falar é isso, basicamente, sobre a história. E, assim, eu adoro esse livro, como eu falei. É um dos meus livros favoritos. Um assunto que me chamou muito a atenção é essa espécie de questão de até onde o ser humano é capaz de ir por defender ou por acreditar em alguma coisa. Eu praticamente não conhecia o que eram os mórmons. Não que eu saiba agora, mas deu pra ter mais ou menos uma noção de como eles pensam e tudo mais. Eles são realmente bem... bem conservadores. Esse livro foi uma indicação de Tati Leite, do Cabine. Foi um dos primeiros vídeos que ela fez e logo de cara eu me interessei pela história. Foi bem difícil encontrá-lo, a princípio, mas ele foi reeditado agora pela Abajur, se eu não me engano. Editora Abajur. Tá com nova capa, inclusive. E ele tá mais fácil de ser encontrado, então fica a dica aí pra quem se interessar em lê-lo. É basicamente isso. A última observação é que esse livro não é um livro leve, de forma alguma, a narrativa dele é bastante pesada. Tem algumas cenas fortes, até porque são temas muito polêmicos, mas vale muito a pena a leitura dele, de verdade. Eu costumo dizer que ele é... Eu tenho uma seção de livros que eu classifico como livros que você lê uma determinada cena e você precisa fechar e andar pela casa pra refletir sobre a vida, porque, sério... Gente... Sai da mão. Amor. Por favor. Amor. Inclusive, a frase da capa do livro é Quando nada é o que parece ser, as palavras ganham significados contrários. Fiquem com essa, viu? Eu queria dizer isso. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter passado um pouco da vontade que eu fiquei a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse livro. E se eu não passei, leiam mesmo assim, porque é muito bom. E se vocês gostaram, dá aquele joinha, assim, pra ajudar. Se você não gostou, dê um joinha se você quiser ajudar a divulgação. Se não quiser, também se fechar, não tem problema nenhum. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Você vai receber pelas notificações... Que você vai receber as notificações primeiro. Então, já fica por dentro do que tá rolando por aqui. E é isso. Acompanha a gente nas redes sociais. Tá aparecendo aqui pra vocês. Até a próxima. Valeu. Ai, que nervoso. Tô bem novo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto